Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco aqui, por dentro tem uma blusa bege. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma das nossas aulas de ciências, dessa vez para o sétimo ano. Vamos lá. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui com a gente. Tudo tem sido preparado com muito carinho para vocês, então saber que vocês estão aí do outro lado, acompanhando as nossas aulas, aprendendo com a gente, anotando as dúvidas para tirar com os professores quando vocês voltam para a escola. Isso é muito gratificante. Então, muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre... Sei que muitos de vocês já viram o nome do tema da nossa aula de hoje, mas quem ainda não viu, vamos descobrir agora. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre gametas. Agora vocês sabem o que são esses tais gametas. Alguém aí já ouviu falar nessa palavrinha? Quem já ouviu falar, pode escrever aqui para mim no chat, que depois eu vou voltar e quero ver quem acertou. Vamos lá. Então, se vocês procurarem aí na internet uma definição para gametas, vocês vão achar uma coisa meio parecida com isso que eu escrevi aí. Então, gametas, eles são as células reprodutivas que vão dar origem a novos indivíduos. Isso quer dizer que todos os seres vivos que existem, né? No caso, nem todos, né? Porque assim, nem todo ser vivo ele tem gametas, tem seres vivos que se reproduzem de outro jeito. Mas a maioria, a maior parte, na verdade, dos seres vivos, para eles originarem um novo indivíduo, um novo serzinho, precisa que tenha um pai que vai doar o gameta masculino e tenha a mãe que vai doar o gameta feminino. Na nossa espécie, esses gametas são conhecidos com outros nomes. No caso do gameta masculino, ele é o espermatozoide e o gameta feminino é o ovócito, não é óvulo, tá, gente? É muito comum a gente ver, até nos livros, na internet, em vários lugares, chamando o gameta feminino da nossa espécie de óvulo. Mas aquilo dali não é o óvulo, aquilo dali é o ovócito, o ovócito secundário, mais especificamente. Então, aqui estão esses dois, essas duas células reprodutivas, esses dois gametas. Aqui está o espermatozoide, que é o gameta masculino, no caso, na nossa espécie, ele chama assim, a gente, quando a gente vai, por exemplo, para as plantas, as plantas também têm gametas. O gameta masculino da planta é chamado de anterozoide e ele tem uma aparência bem parecida com esse daqui, com o gameta masculino da nossa espécie. E o gameta feminino das plantas, por exemplo, é a osfera, não é mais o ovócito, tá? Então, tem essas variações dos nomes, mas o que é importante é que vocês saibam que os gametas sempre vão ser as células reprodutivas daquela espécie. Na nossa espécie, gameta masculino é o espermatozoide, gameta feminino o ovócito secundário. E o que é que essas células têm de tão especial assim, né? Por que que a gente está conversando sobre elas aqui hoje? Então, uma coisa muito especial que essas células têm é que elas carregam o material genético que os organismos vão herdar dos pais. Isso quer dizer o quê, de fato? Isso quer dizer que nós somos resultado da combinação do gameta, das características genéticas que estavam ali no gameta masculino, que veio do nosso pai, e as que estavam no gameta feminino, que veio da nossa mãe. Então, o espermatozoide, ele está cheio de característicasinhas ali. O ovócito, ele também vai estar cheio de característicasinhas. Quando esse ovócito e esse espermatozoide se encontram e o ovócito é fecundado, há uma combinação daquele material genético que o espermatozoide trazia com o material genético que o ovócito tem. Então, combinando esses dois materiais, esses dois conjuntos de materiais genéticos, aí a gente vai ter um indivíduo que vai ter características únicas. Isso não quer dizer que ele vai ser igual ao pai ou igual à mãe, não. Não. Nós não somos iguais. A gente tem características que são únicas. Pegou ali o material genético da nossa mãe, o material genético do nosso pai, misturou e deu as nossas características. Então, é isso. Por isso que essas células reprodutivas são tão especiais, porque elas carregam esse material genético. Aí vocês podem estar se perguntando, e o que é esse material genético, Pró? Esse material genético, gente, são as características que a gente vai ter. Por exemplo, a cor do meu cabelo. No começo da aula eu falei para vocês que ele é castelo escuro. Como eu nunca pintei, então essa é a característica que veio lá desde que o espermatozoide do meu pai fecundou o ovócito da minha mãe. Então, isso é uma característica... E a gente está vendo o resultado dessa característica genética. Então, lá quando o espermatozoide do meu pai se juntou com o ovócito da minha mãe, que eles combinaram essas características ali, já estava determinado que eu ia ter cabelo castanho escuro, que eu ia ter olho castanho escuro, que a minha pele ia ser clara. Então, todas essas características, se a gente vai crescer muito, se a gente vai crescer pouco, se esse lóbulozinho aqui da orelha, não sei se vocês estão vendo, ó, o meu é grudado. Tem gente que é solto, isso aqui é separado. Isso é uma característica genética também. Se vai ter esse furinho no queixo ou não, tudo isso é determinado pelas nossas características genéticas. E quem, onde é que encontra essas características genéticas? Lá no nosso material genético, que é o DNA. O material genético, ele pode sair de dois tipos, o DNA e o RNA. DNA, na nossa espécie, as nossas características são determinadas pelo DNA. O nome certinho do DNA é ácido disoxirribonucleico. Só que esse nome é muito grande, não ia dar para a gente ficar o tempo todo falando esse nome enorme. Então, a gente fala pela sigla DNA. Aí vocês podem estar se perguntando, por que que o nome é ácido disoxirribonucleico e a sigla DNA? Porque a maioria desses nomes, a maioria dessas siglas, na verdade, elas vem do inglês. Então, o ácido disoxirribonucleico em inglês é de outro jeito, né? Porque em inglês, às vezes, muda a posição. No caso lá, eles começam com disoxirribonucleico ácido. Então, fica DNA. Certo? Vamos continuar aqui. E onde é que está esse material genético? A gente já sabe que o material genético na nossa espécie é o DNA, que ele está lá presente nos espermatozoides, mas onde especificamente no espermatozoide ou no ovócito ele vai estar? Esse material genético, ele vai estar dentro do núcleo das nossas células. Nós, seres humanos e os outros animais, somos organismos que a gente chama de eucarióticos. A gente até já estudou isso daqui. Então, nós somos organismos eucariontes e temos células eucarióticas. O que quer dizer isso? Que as nossas células, elas apresentam núcleo e esse material genético vai estar lá dentro do núcleo. Esse núcleo serve, inclusive, como uma estrutura de proteção para esse DNA. Como esse DNA é uma coisa muito importante ali na nossa célula, então ele está protegido por esse núcleo. Então, o nosso material genético vai lá estar no núcleo da célula. E como esse material genético é muito grande, se a gente tirasse o DNA, a molécula do DNA de dentro da nossa célula e esticasse, ela ia ficar enorme, dois metros de comprimento. Agora, como é que esses dois metros de comprimento cabem dentro de uma célula, do núcleo, na verdade, de uma célula que a gente não consegue nem enxergar? Ele só consegue isso porque ele se enrola todo, esse material genético, ele se enrola todo, como a gente está vendo nessa imagem. Aqui está o DNA, que é uma dupla hélice, ó, ele tem esse formatozinho aqui e ele se enrola em partículas bem pequenininhas e forma essa estrutura aqui em forma de X, que a gente chama de cromossomo. Então, o nosso DNA vai estar organizado no núcleo das nossas células nessa forma aqui, em forma de X, lá, e essa estrutura a gente chama de cromossomo. Então, cromossomo é a forma mais compactada do nosso DNA. Então, isso daqui é DNA, é esse mesmo daqui que começou, só que ele está todo enroladinho nesse caso. Na nossa espécie, a gente tem 46 cromossomos. Então, lá no núcleo das nossas células, vou até voltar uma imagem só para vocês verem aqui, quando eu mostrei o gameta. Ó, estão vendo aqui no gameta masculino, ele tem essa estruturazinha redondinha. Isso daqui é o núcleo da célula. Aí vocês podem estar se perguntando, mas isso tudo aqui é uma célula? Sim, isso daqui é uma célula. As células do nosso corpo, elas podem ter formas variadas. A gente está acostumado a ver células só assim, que nem um ovócito, redondinhas. Mas as nossas células, elas podem ter várias formas. No caso da célula reprodutiva masculina, ela tem essa forma daqui. Isso tudo é a própria célula. Então, aqui está a cabeça do espermatozoide, o núcleo vai estar aqui na cabeça desse espermatozoide e dentro desse núcleo vai estar o material genético que esse espermatozoide está carregando do futuro papai aí. E o espermatozoide tem essa cauda para ajudar ele a se locomover, porque o espermatozoide é a única célula móvel da nossa espécie. Ele é a única célula que consegue se mover e ele consegue se mover graças a essa cauda que ele tem. Então, ele vai nadando para poder encontrar o ovócito. O ovócito, ele não tem uma estrutura de locomoção como o espermatozoide tem. Então, ele fica ali meio que paradinho, esperando o espermatozoide chegar e fecundar ele. Então, depois que ocorre isso, depois que esse espermatozoide consegue fecundar esse ovócito aqui, ele perde essa cauda. Só entra essa parte da cabeça, o núcleo que está aqui. Agora, vamos lá. A gente já viu onde é que está esse material genético. E vamos voltar aqui para a história dos cromossomos. Na nossa espécie, a gente tem 46 cromossomos, como eu já tinha falado antes. Então, a gente tem 46 estruturazinhas dessa daqui em forma de X. A gente tem 46 X-inhos desse lá organizados dentro do núcleo das nossas células. E por que são 46? Porque a gente herdou 23 cromossomos do nosso pai. Então, o espermatozoide vem com 23 X-inhos daquele que está com todas as características genéticas que a gente vai herdar do nosso pai. E o ovócito vem com 23 também estruturazinhas em forma de X que estão lá carregando o material genético que a nossa mãe está doando para a gente. Então, quando junta o espermatozoide com o ovócito, aí a gente tem um indivíduo sendo formado com 46 cromossomos. Então, dos nossos 46, 23 vieram do nosso pai, 23 vieram da nossa mãe. E esses cromossomos, eles estão organizados aos pares, porque cada característica nossa é determinada por um par. Por quê? Justamente porque a gente herda material genético do pai e da mãe. Então, por exemplo, vamos lá. Tem um cromossomo que determina a cor do meu cabelo, por exemplo. A cor do nosso cabelo, de uma forma geral. Então, a gente herdou uma característica para a cor do cabelo do pai e herdou outra característica para a cor do cabelo da mãe. Então, juntou essas duas características e vai dar a minha característica. Então, cada uma das nossas características é determinada por um par desses aí. Então, esses cromossomos estão organizados aos pares. Se são 46, 46 dividido por 2 dá 23, né? Então, esses 23 pares de cromossomos estão ali organizados nas nossas células. Só que tem uma coisa importante. Eu coloquei aqui até, inclusive, para vocês entenderem isso. Tem uma coisa bem importante, na verdade. Desses 46 cromossomos, 44 determinam as nossas características que a gente chama de somáticas. Somáticas vem de corpo. Então, 46 cromossomos determinam as características do nosso corpo. Isso quer dizer a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, a cor do nosso olho, se o lobo da orelha vai ser junto ou separado, se a gente vai ter esse furinho no queixo ou não, se a gente vai ter tendência a crescer muito ou não, se a gente tem tendência a ter determinada doença ou não. Então, esses 44 cromossomos são responsáveis por isso. E os dois que sobram, a gente chama de cromossomos sexuais. Por quê? Porque são esses dois que vão determinar o sexo biológico do indivíduo. Então, esses dois cromossomos aqui, que são os cromossomos sexuais, eles determinam se daquela junção ali vai nascer um menino ou se vai nascer uma menina, biologicamente falando. Se vai ter estrutura reprodutiva feminina ou estrutura reprodutiva masculina. Eu coloquei aqui para vocês entenderem isso. Então, aqui a gente tem como se tivesse pego os 46 cromossomos que estão nas células do homem e aqui nas células da mulher. Então, tem aqui os 44 cromossomos, até aqui, 22 pares, são os 44 cromossomos. Depois, tem esses dois separadinhos aqui. Mesma coisa do outro lado. Tem os 22 pares e tem mais um par separadinho aqui. O que é isso? É o seguinte. A mulher, nesses cromossomos sexuais, ela só tem cromossomos do tipo XX. Lembra que cada característica nossa é determinada por um par de cromossomos? Então, se vai nascer um menino ou uma menina, também é determinado por um par. E um X ela herdou da mãe, o outro X ela herdou do pai. Eu que estou aqui, o meu caso é esse. Meu pai, o espermatozoide dele, o cromossomo sexual que carregava ali no espermatozoide dele, era do tipo X. A mulher só produz ovócito do tipo X. Então, juntou o X da minha mãe com o X que veio no espermatozoide do meu pai e eu nasci, uma mulher. No caso dos homens, é diferente. A mulher sempre vai produzir cromossomo X. Ela não produz outro tipo de cromossomo. Então, no ovócito, a gente só vai ter o cromossomo X. Só que o homem, ele pode produzir espermatozoide do tipo X e espermatozoide do tipo Y. Se o espermatozoide do tipo X fecundar o ovócito, vai nascer uma mulher. Agora, se o espermatozoide do tipo Y, que é isso que vocês estão vendo aqui, fecundar esse ovócito, aí vai nascer um homem. Então, são esses cromossomos sexuais que vão estar presentes no espermatozoide que vão determinar se vai nascer um menino ou se vai nascer uma menina. Isso na nossa espécie, porque nas outras espécies, tem espécies que é um pouquinho diferente. Por exemplo, nas tartarugas. As tartarugas, independente do tipo de cromossomo que o espermatozoide vai ter, a temperatura influencia mais. Isso quer dizer que pode ser que o espermatozoide tenha fecundado e era para nascer um macho ali naquele ovo. Porém, se a tartaruga colocou esses ovos num lugar mais frio, com a temperatura mais baixa, não vai nascer mais o sexo. Desculpa, se botou num lugar que tem, se a toca onde ela colocou os ovos dela, tiver uma temperatura mais alta do que é o ideal, aí em torno de 26, 37 graus, não vai nascer mais um macho, vai nascer uma fêmea. A temperatura, ela consegue mudar o sexo daquela tartaruguinha ali que vai nascer. Então, isso acontece nessa espécie, né, das tartarugas. Na nossa espécie, é diferente. Quem vai determinar o sexo biológico é esse cromossomo que vai estar no espermatozoide que vai fecundar o ovócito, certo? Então, se vier um espermatozoide com cromossomo X, vai nascer uma menina porque o ovócito só tem cromossomo X. Então, junta um X do pai e um X da mãe, nasce uma mulher. Se o espermatozoide com cromossomo Y fecundar esse ovócito, aí vai nascer o menino, porque juntou o X do ovócito da mãe com o Y do espermatozoide do pai e nasceu o indivíduo do sexo masculino na nossa espécie. Então, coloquei esse desenho aqui só para ilustrar toda essa historinha que eu contei para vocês hoje. Então, na nossa espécie, quem vai determinar o sexo biológico é o cromossomo sexual que vai estar presente lá no espermatozoide. Então, a mulher sempre vai produzir ovócito com cromossomo X. O homem pode produzir ovócito com cromossomo X ou com cromossomo Y. Se nesse caso daqui, o homem produzir o espermatozoide com cromossomo Y, ele fecundou esse ovócito, combinou as características dos dois, aí a gente tem o indivíduo com cromossomos sexuais X e Y, vai nascer o menino. Se esse mesmo casal, a mulher sempre produzindo o cromossomo X no ovócito, o homem foi lá e produziu um cromossomo também com o X, né, cromossomo sexual X, vai nascer uma menina, porque juntou um X do pai com o X da mãe e deu uma menininha nascendo aí. E como é que essas células reprodutivas se formam? Vamos entender agora. Tem dois processos que ocorrem. A espermatogênese acontece no homem e a ovogênese ou ovologênese acontece na mulher. Essa palavrinha gênese vem de origem, início. Então, é a origem do espermatozoide e depois a origem do ovócito. É a gente, em tempos diferentes, a gente começa a produzir essas células reprodutivas no nosso corpo. Então, as nossas células, que têm 46 cromossomos, elas passam por um processo de divisão, tem uma célula ali, que é a célula reprodutiva, ela passa por um processo de divisão e ela dá origem a duas células reprodutivas iguais a ela. Essas duas células vão dar origem a quatro. E dessas quatro, depois, uma delas vai dar origem a duas com metade da carga genética dela. Como assim? Aquela célula que tinha 46 cromossomos, ela vai se dividir ao meio e vai dar origem a duas células com 23 cromossomos. Porque o espermatozoide e o ovócito, eles não podem ter 46 cromossomos. Porque senão, quando juntar com o espermatozoide, vai dar um indivíduo com muito mais do que 46, né? Então, ela se divide ao meio para quando esse espermatozoide ou esse ovócito for fecundado, ele ter exatamente 46 cromossomos. 23 do pai e 23 da mãe. Então, ele passa por esse processo de divisão e dá origem a esses quatro espermatozoides, no caso do homem. A ovogênese é muito parecida. Uma célula que tem 46 cromossomos, ela passa por várias divisões, até chegar aqui e dar origem a essa célula que vai ter metade da carga genética dela. Só vai ter 23 cromossomos. Aí, esses 23 cromossomos daqui vão se juntar com os 23 cromossomos daqui e vai dar um indivíduo com 46 cromossomos. Agora, com qual época da vida acontece essas divisões celulares para dar origem a células reprodutivas? Essa época varia de acordo com o sexo do indivíduo. No caso dos meninos, esse processo de produção das células reprodutivas inicia na puberdade, aí por volta dos 11 anos, mais ou menos. Porque o tempo pode variar de acordo com cada indivíduo. Mas, por volta dos 11 anos, inicia a puberdade, o menino começa a desenvolver pelos, a voz começa a mudar, começam a surgir as espinhas. Isso é um indício de que ele entrou na puberdade. Se ele entrou na puberdade, ele começou a produzir espermatozoides ali. Então, os meninos só produzem espermatozoides a partir do momento em que eles iniciam a puberdade. Depois desse primeiro momento, eles continuam produzindo espermatozoides a vida toda. E esse estoque de espermatozoides é renovado o tempo todo, porque essas células têm um tempo de vida curto, mais ou menos 72 horas dentro do organismo. Então, a cada 72 horas, os espermatozoides que estão sendo produzidos ali no testículo, eles morrem e outros espermatozoides são criados ali. E ele continua fazendo esse processo até o fim da vida dele, no caso dos homens. Então, até ele morrer, ele vai continuar produzindo espermatozoides ali dentro dos testículos. E no caso das meninas, é um pouquinho diferente. No caso das meninas, nós, quando a gente ainda está no útero da nossa mãe, nos desenvolvendo, dentro dos nossos ovários, já foi iniciada a produção das nossas células reprodutivas. Isso quer dizer que a gente já nasce com todas as células reprodutivas que a gente vai ter ao longo da nossa vida. É diferente dos meninos. Os meninos, eles continuam produzindo células reprodutivas a vida inteira. As mulheres não. Elas já nascem com todas as células reprodutivas que elas vão ter na vida. E é justamente por isso que a mulher não consegue engravidar com 80, 90 anos, por exemplo. Porque ela, quando nasceu, já tinha todas as células reprodutivas dela. Passou ali dos 40, 45, 48 anos, as células reprodutivas que estão dentro do ovário. Ou já estão muito velhas, não estão aptas para serem fecundadas. Ou então, não tem mais células reprodutivas ali. Porque a cada 28 dias, como vocês vão estudar ano que vem, a cada 28 dias a mulher libera um ovócito desse. Então, vai liberando, vai liberando. E não está sendo reposto o outro no lugar, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Então, é isso que vai, é isso que delimita a idade, mais ou menos, que a mulher pode engravidar. Então, a gente já nasce com todas as nossas células reprodutivas. Mas isso não quer dizer que aquelas nossas células reprodutivas já estão prontas para serem fecundadas. A mulher nasceu com todas as células reprodutivas, sim. Só que, até a gente entrar na puberdade, essas células ainda não estão maduras, ainda não estão aptas para serem fecundadas. Agora, quando a menina entra na puberdade, que começa a ter todas aquelas características, como os meninos, começa a desenvolver pelos, as mamas começam a se desenvolver, o corpo começa a alongar. Isso é enche de espinhas, tem todas aquelas mudanças hormonais acontecendo ali. E, junto com isso, os nossos ovócitos, que a gente já nasceu, começam a amadurecer. Então, a mulher só está com os ovócitos prontos para serem fecundados a partir do momento em que ela menstrua. A primeira menstruação é o indicativo de que os ovócitos daquela menina já estão maduros o suficiente para serem fecundados. Mas isso não quer dizer que aquela menina já está pronta para ser mãe, né? Isso daí é uma questão fisiológica. É o nosso corpo que entende desse jeito. Mas, para ter um bebê, precisa ter uma maturidade também emocional. Então, não quer dizer que quando a menina menstruou, ela está pronta para engravidar. O corpo dela talvez esteja pronto, né? E, muitas vezes, nem está, porque a menina de 11 anos não tem estrutura para carregar uma gestação. Tem muitas meninas com 11 anos que menstruam. Porém, a cabeça, ela não está preparada para serem naquele momento, tá? Aquilo ali é só um indicativo do corpo de que começou a amadurecer. Esses ovócitos que ela carrega estão maduros, né? Estão ali no processo de amadurecimento. E, como eu já tinha falado antes, no comecinho da nossa aula, esses gametas, eles também estão presentes nos outros animais. Nas plantas, a gente encontra gametas. No caso delas, tem o anterozoide e a osfera. O sapo também tem gameta. A água viva tem gameta. Os peixes têm gameta. As aves têm gameta. Então, vários seres vivos, eles também produzem essas células reprodutivas que a gente chama de gametas. E, em resumo, a gente pode concluir que as células reprodutivas são os gametas e a função delas é repassar as características genéticas para as gerações seguintes. Então, são as células reprodutivas, são os gametas que são responsáveis por transmitir as características genéticas ao longo das gerações. Então, a gente carrega características genéticas que vieram dos nossos pais, eles carregam características genéticas que vieram dos pais deles, e os nossos filhos vão carregar características genéticas que são herdadas de nós. Então, quem faz essa transmissão ao longo das gerações são as células reprodutivas. Certo? E tem essa diferença. Os homens começam a produzir células reprodutivas a partir da puberdade e continuam produzindo ao longo da vida inteira. As mulheres já nascem com todas as células reprodutivas que elas vão ter ao longo da vida, porém, essas células só estão maduras a partir da puberdade. E agora, eu acho que vocês já entenderam um pouquinho dessa história aí dos gametas. E a gente vai para a nossa atividade, que eu sei que é a hora que vocês mais gostam e do outro lado. E para acessar essa atividade, basta apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir esse joguinho aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Esse joguinho é um quiz. Quando vocês clicarem no link que vai estar na descrição desse vídeo, ou então apontarem a câmera de vocês para o QR Code, vocês vão ser encaminhados para essa tela daqui. Vocês podem colocar o nome de vocês. E o legal é que vocês coloquem também a escola para a gente saber quem são os alunos que estão aí nas primeiras colocações desse ranking dos joguinhos que a gente sempre faz aqui nas aulas. Clique em começar. Ele vai carregar. Aí vocês clicam no Start que vai aparecer aqui. Pronto. Vocês clicam aqui no Start. Vai abrir esse quiz. Eu vou fazer só a primeira com vocês. O gameta masculino começa a se desenvolver nos testículos quando a menina ainda é um embrião, no útero da mãe. Essa afirmação é? Eu acho que é verdadeira. Vamos colocar aqui. Tá errado, né? Essa afirmação é falsa, mas eu não vou mostrar as outras porque eu não quero dar mais spoiler para vocês. Então, gente, espero que vocês se divirtam aí com o joguinho que eu preparei para vocês, que vocês tenham aprendido bastante aqui na nossa aula de hoje. E se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui desse vídeo. Podem tirar com os professores de vocês também. Por hoje a gente vai ficar por aqui, mas a gente se vê em breve na próxima aula. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.